Música Quero me dar o seu nome O que? Oração Quero falar como é grande A minha pensão Já não sei mais o que faço É chamar a sua atenção Música Essa aqui Uma viagem de volta a passar Consumir que é mistura Voltando para a chora Seu amor não vai ser meu Mesmo assim te amo E não sei como isso aconteceu Eu já não vi como Toda vez que tento te falar Com o meu emoção É que dizia que eu te amo A minha pensão Quero me dar o seu nome Abre todo o meu coração Quero falar como é grande A minha pensão Já não sei mais o que faço É chamar a sua atenção Eu já não vi como isso aconteceu 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 Eu já não vi como isso aconteceu